O time da casa começou melhor e Tadeu teve trabalho logo cedo. Do outro lado, o estreante Edu chutou fraco de fora da área. Até que Rodrigo tabelou por dentro e abriu o placar com um golaço. Operário 1 a 0. O Goiás mudou de postura no segundo tempo e Rafael Gava fez Rafael Santos trabalhar. Já Edu isolou pra fora. O Verdão seguiu pressionando e Regis também tentou, mas sem pontaria. Até que nos acréscimos, Maxwell marcou mais um golaço pro Operário. 2 a 0. Dos últimos nove jogos, o Goiás perdeu seis e agora são quatro pontos pro G4. Tínhamos que fazer esse resultado, mas a gente precisava chutar mais. Acho que a gente começou a criar, tivemos bastantes oportunidades, principalmente no segundo tempo. E não fomos felizes. Então, cobrei isso dos atletas, da comissão, pra que a gente possa voltar o quanto antes a vencer. Existe chance do Goiás cair pra Série C, Marcelo Borges? Eu acho essa possibilidade bem remota, Arthur. No futebol, você nunca pode dizer com convicção que isso não vai acontecer, porque uma hora acontece. É um time desorganizado, plataforma não dá conta. O treinador do Goiás é horroroso. Ele é muito ruim, ele é limitado, Arthur. Cara, o Goiás é um gigante do futebol brasileiro. Aqui no Centro-Oeste é a maior estrutura, é a maior torcida, mas essa torcida tem apanhado muito nos últimos anos. O Goiás ontem perdeu com o time místia, sabia? E o operário poupou cinco jogadores que haviam jogado diante do Grêmio pela Copa do Brasil. Foi vergonhoso, cara. É inadmissível. O treinador do Goiás, cara, é horroroso. Ontem eu perguntei pro conselheiro. Esse cara vai continuar? Ele falou assim, vai depender muito do resultado contra o Guarani. Só falta o Viagra Verde recuperar o Guarani. Aí eu desisto. Aí eu desisto, de uma vez por todas. Se o Guarani perder pro Guarani domingo, cara, se domingo pra segunda eu não morrer, eu não sei se eu vou estar aqui segunda, não. Ô Silvia, eu não dou conta. Eu tava no ar, gente, desculpa, eu não sabia. Viagra Verde é o que ele tá chamando Goiás Sport Club. Você, tá bravo homem, rapaz. Silvia, amanhã, hoje a gente mal falou do Vila que joga hoje contra o Santos, mas amanhã um recadinho do torcedor do Goiás, do Atlético. Se o Vila ganhar o jogo, torcedor do Goiás e do Atlético, não assistam o programa amanhã, que amanhã o programa é só Vila. É só Vila. Vila. E o Marcelo Borges vai fazer o programa com a camisa do Tigrão. Fechou, Silvia? Ai, ô Marcelo, ontem eu tava num evento aí à noite, rapaz, chegou a esposa e falou assim, rapaz, eu quero te apresentar meu marido, um negão desse tamanho que jogou com você. Mas eu esqueci o nome do jogador. Aí, tá vendo? Você fica conhecendo um monte de gente e esquece o nome. Leva eu pra ser seu assessor e o Arthur pra ser o segurança. Nós vamos ajeitar essa agenda. Beijo pra você. Ó, fica bravo não, viu, meu amor?